E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo Lula começa como termina a gestão Bolsonaro, com um furo no teto de gastos, aquela regra constitucional que limita as despesas federais à inflação do ano anterior. O governo brasileiro vive em estado crônico de emergência fiscal. Hoje a PEC da transição, ontem a PEC kamikaze, anteontem a PEC disso, a PEC daquilo. Aos pouquinhos, os governantes vão se afeiçoando à ideia de dispor de uma licença permanente para gastar. Sumiram do notiário as palavras corte e reforma. O epílogo desse tipo de enredo costuma ser aumento de impostos. Uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, precisa dos votos de três quintos do Congresso para ser colocada em pé. Em outros tempos, era muito difícil arrastar os votos de 49 dos 81 senadores e 308 dos 513 deputados. Hoje, mexer no texto constitucional é mais fácil do que roubar pirulito de criança. Deve-se a facilidade ao orçamento secreto, um mecanismo de compra e venda de parlamentares criados sob Bolsonaro. Bem pagos, congressistas com código de barras fazem qualquer negócio. Já estava entendido que qualquer que fosse o futuro presidente, haveria novo rombo no teto. Bolsonaro também precisaria de gasto extra para pagar o benefício social de R$ 600. Lula, além do Bolsa Família turbinado, prometeu coisas como o reajuste real do salário mínimo e a recuperação de programas sociais. O Centrão e seus congêneres estão apostos para ajudar, desde que o acerto inclua o pagamento de R$ 7,8 bilhões em emendas secretas congeladas em 2022 e a manutenção dos R$ 19,4 bilhões reservados para o pagamento do orçamento secreto de 2023. Com mais de um ano de atraso, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de ações que questionam a constitucionalidade do orçamento secreto. Seja qual for o veredito, a Corte não conseguirá fechar o balcão em que o Executivo negocia no varejo o apoio de que precisa para aprovar seus projetos no atacado. Manejando embargos auriculares, um tipo de recurso cochichado nos ouvidos dos magistrados, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, informaram a ministros do Supremo que preparam alterações no orçamento secreto, acenam com uma distribuição de dinheiro mais equânime e transparente, o mesmo lero-lero de sempre. Se ainda assim vier um veto judicial, o Centrão ameaça enfiar a sua mesada dentro da Constituição. Boa noite.